Item 12, processo 48.500, 1988, 2015 e 12. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho S.A. Em face do AI-1015 de 2015, da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento da determinação do artigo 11 da resolução homologatória 1556 de 2013. Diretor relator, doutor José Jorosa. É, senhores diretores, aqui na verdade é aquele processo que eu já tinha trazido na outra semana, né, do qual a multa, de fato, entendemos que estava extremamente desproporcional. Então eu vou, se a procuradoria não tiver objeção, quiser fazer uma colocação, eu vou, a partir do item 16, fazer a leitura dele. Então, retirei o processo de pauta na reunião público do dia 6 do 10, considerando os motivos apresentados pela concessionária e que a multa aplicada representou 1,28% do seu faturamento anual, valor muito superior ao aplicado nos processos punitivos de teor semelhante. A recorrente pleiteou a redução da multa para ficar aderente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando que, com a existência de crédito a seu favor, tornou-se inviável providenciar o pagamento do valor determinado pela ANEL. Então apresento as seguintes considerações sobre o cálculo da dosimetria da penalidade. Quanto à abrangência, a exemplo das decisões referendadas pela diretoria em processo semelhante, considerando a manifestação da PGE, por se tratar de caso pontual, onde não é possível estabelecer de forma objetiva o valor para a abrangência da não conformidade, entendo que utilizar um percentual de 1% para esse quesito. Quanto à gravidade, altera para 25% por ter a concessionária demonstrado disposição de cumprir o dispositivo da resolução homologatória, tendo solicitado a SGE, dilatação do prazo para pagamento e a ANEL, a mediação do processo. Quanto aos danos, não se deve ter qualquer dano ao serviço e aos usuários, decorrendo do não repaso do valor financeiro da SGE, assim mantém o valor original. Quanto à vantagem oferida, altera para 10%, pois a concessionária demonstrou sua preocupação com a não possibilidade do pagamento expresso nas tratativas junto à SGE e ANEL. E quanto às sanções administrativas e recorríveis, mantém o valor de 4% correspondente a duas sanções de recorrimento existentes nos anos anteriores. E quanto ao enquadramento da resolução, entendo que o melhor enquadramento é no inciso 18 do artigo 6º. Deixar de efetuar o pagamento ou recolhimento, conforme o caso, na data do respectivo vencimento de qualquer das obrigações, assim como o desencargo que venha a ser estabelecido por lei. E pelo exposto, a penalidade deverá ser convertida, considerando as alterações efetuadas, a dosimetria e o novo enquadramento no Grupo 3, com a redução da dosimetria para 0,112, o que acarreta uma aplicação da multa da ordem de R$ 77.700. Diante do exposto e do processo, voto por conhecer do aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela eletrocar em fase ao de infração 1.015, e por conseguir reduzir a penalidade de multa para R$ 77.729,12, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É importante dizer até para o Tiago que ele não estava naquela reunião. Ah, você estava, né? Que era uma multa de R$ 4 milhões, né? Então, aliás, era uma dívida de R$ 4 milhões, mas nós estávamos apenas em R$ 800 mil. Então, eu acho que ficou bem mais aderente ao que se deve. É o voto. Em discussão? Não, concordo, doutor Juroso. Eu acho que, de fato, eu acho que estava, pelo que você aqui analisou, estava realmente desproporcional, e ela traz para um patamar, parece que bem mais coerente. Primeiro, com um caso similar, como você colocou, e segundo, com a gravidade, que não é uma situação assim tão... Então, eu acho que foi muito adequado. É, mudou o enquadramento. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, se ela é trocar, em face do autoinflação 1.015, 2015, SFF, por conseguinte reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 77.729,00, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. Próximo item. Tabal Proclam Obrigado.